Esse é o terror da norte, zero um da putaria, pô Esse é o DJ Abdo, só toca mandelão Eita, é a metralha dos baile, só mandelão Abdo Didi, tu sabe que eu quero dar Não fica de mimimi, pode começar a botar Abdo Didi, tu sabe que eu quero dar Não fica de mimimi, pode começar a botar Pode começar a botar Pode começar a botar Não fica de mimimi, pode começar a botar Não fica de mimimi, pode começar a botar Bota 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 Pulo no trampolim, caiu de boca na toca na Pulo no trampolim, caiu de boca na toca na Abdo Didi, pode começar a botar Bota 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 Abdo Didi, pode começar a botar Bota Bota que eu quero dar, não fica de mimimi, pode começar a botar A vida do DJ, tu sabe que eu quero dar, não fica de mimimi, pode começar a botar Pode começar a botar Não fica de mimimi, pode começar a botar Não fica de mimimi, pode começar a botar Bota Pula no trampolim, caiu de boca na coca Pula no trampolim, caiu de boca na coca A vida do Didi pode começar a botar Botar, 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 botar Abido Didi pode começar a botar Botar, 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 botar Ainha da putara e tumba A B do DJ Tu sabe que eu quero dar